E o Banco Central detalhou hoje a ampliação do sistema de informações de crédito. O objetivo é aprimorar o monitoramento das operações desse tipo no país. A partir de abril, terão que ser informadas ao sistema as operações com valor total a partir de mil reais. Atualmente, estas informações são fornecidas para obrigações iguais ou superiores a cinco mil reais. Vamos falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A ampliação do sistema de informações de crédito vai permitir que o Banco Central monitore todas as operações feitas no país. Com esta ampliação, todas as operações feitas por empresas e pessoas físicas com valor igual ou superior a mil reais devem obrigatoriamente ser informadas pelas instituições financeiras ao Banco Central. A medida tem como meta medir o risco de se emprestar dinheiro para consumidores no país. Também tem o objetivo de avaliar a inclusão financeira no Brasil. Hoje nós temos o crédito na economia representando metade do nosso PIB, uma expansão bastante vigorosa nos últimos anos. Saímos aí uma década com 25% da nossa economia financiada. Hoje nós estamos com 50% dela financiada pelo crédito bancário. cerca de 2 trilhões de crédito na economia brasileira. Tivemos ao longo desse período uma incorporação, como eu vou brevemente apresentar para as senhoras e para os senhores hoje, uma incorporação de um grande contingente de brasileiros no sistema de crédito. parte do processo de inclusão econômica, inclusão financeira está na base disso. Certamente, a melhor informação representada por este novo mecanismo ampliado vai facilitar e vai sustentar esse processo em bases sólidas.